e como fazer uma massa para chapisco aí ó coloquei aqui seis medidas de areia vai ficar uma parte de cimento para três partes de areia e coloquei duas colheres de de cimento essa medida correta é um para três aí misturei misturei aí e aí adicionei água até deixar na consistência naquela bem fluida né areia tem que ser uma área grossa ela tem que eu me descer bem a parede para antes de aplicar o chapisco me descer bem jogar bastante água e ele estava dando a instrução para o rapaz que estava lá na obra como que chá piscava tal mostrando para ele tal mas não foi muito bom não e aí sou eu chapiscando mandando mandando ver no chapisco aí porque a gente tem que chá piscar a parede pessoal para receber o chapisco o reboco né que isso aí faz o ponto de aderência para o reboco ficar bem fixo e aí tá o chapisco pronto pessoal já ficou pronto agora daí dois dias de cura da argamassa e depois aplicar o reboco